Resolução COFITO 969-2069 Disciplina o exercício profissional do terapeuta ocupacional na especialidade profissional terapia ocupacional em acupuntura e da outras providências. O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO. Considerando a ética profissional do terapeuta ocupacional, que é disciplinada por meio do seu Código Deontológico Profissional, resolve Artigo 1º. Disciplinar a atividade do terapeuta ocupacional no exercício da especialidade profissional em acupuntura. Artigo 2º. Para efeito de registro, o título concedido ao profissional terapeuta ocupacional, será de especialista profissional em acupuntura. Artigo 3º. Para o exercício da especialidade profissional em acupuntura, é necessário o domínio das seguintes grandes áreas de competência. Inciso 1º. Realizar consulta terapêutica ocupacional, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e encaminhamento. Inciso 2º. Avaliar funções documentares, sensórias perceptivas e de dor, articulares e viscerais, neurovegetativas, constituição física e tipológica, qualidade de vida. Inciso 3º. Identificar alterações e distúrbios energéticos em meridianos e ausência da homostasia. Inciso 4º. Realizar avaliação física do cliente barra paciente barra usuário. Inciso 5º. Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes próprios. Inciso 6º. Solicitar, realizar e interpretar exames complementares. Inciso 7º. Aplicar testes e exames em acupuntura. Inciso 8º. Montar, testar, operar equipamentos e materiais. Inciso 19º. Decidir, prescrever e executar a terapêutica apropriada em acupuntura. Inciso 10º. Determinar diagnóstico e prognóstico terapêutico ocupacional. Inciso 11º. Planejar e executar medidas de prevenção e redução de risco. Inciso 12º. Prescrever e executar as práticas integrativas e complementares em saúde. Inciso 13º. Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva. Inciso 14º. Aplicar medidas de biossegurança. Inciso 15º. Determinar as condições de alta terapêutica ocupacional. Inciso 16º. Prescrever a alta terapêutica ocupacional. Inciso 17º. Registrar em prontuário consulta, avaliação, diagnóstico, prognóstico, tratamento, evolução, interconsulta, intercorrências e alta terapêutica ocupacional. Inciso 18º. Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados terapêutico-ocupacionais. Inciso 19º. Realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde e na prevenção de riscos ambientais e ocupacionais. Artigo 4º. O exercício profissional do terapeuta ocupacional acupunturista, é condicionado ao conhecimento e domínio das seguintes áreas e disciplinas, entre outras. O conhecimento, estudo e avaliação dos distúrbios e sistemas do corpo humano, amparado pelos mecanismos próprios, sistematizados pelos estudos da física, biologia, fisiologia, das ciências morfológicas, bioquímicas, biomecânicas, biofísicas, da cinesiologia e da patologia de órgãos e sistemas do corpo humano, utilizando-se dos conhecimentos filosóficos milenares da medicina tradicional chinesa, MTC, como a dualidade do yin barra yang, os cinco elementos, movimentos, etiopatogenia e fisiopatologia dos órgãos e vísceras, Zhang barra Fu, com bases filosóficas e científicas da acupuntura. Artigo 5º. O terapeuta ocupacional especialista profissional em acupuntura, pode exercer as seguintes atribuições, entre outras. Artigo 5º. O terapeuta ocupacional em acupuntura, de outras. Artigo 6º. A atuação do terapeuta ocupacional especialista profissional em acupuntura, caracteriza-se pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do cliente barra paciente barra usuário, nos seguintes ambientes, entre outros. Inciso 1º. Hospitalar. Inciso 2º. Ambulatorial, clínicas, consultórios, centros de saúde. Inciso 3º. Domiciliari Omicari. 4. Públicos. 5. Filantrópicos. 6. Militares. 7. Privados. 8. Terceiro setor. Artigo 7º. Os casos omissos serão deliberados pelo Plenário do Cofito. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.